Bom dia, diretora, como está? Bom dia, agora estou um pouco mais calma que eu já cheguei tudo, já controlei tudo Você tem que deixar eu descer Você não pode se meter Você não pode se meter Então, então... Você tem gás a mais Você quer com gás? Eu tenho uma... Não ia ser por conta disso Vamos beber lá em cima, traz a água Eu acho que é legal você pegar a aranqueçada Crianças, até já Não está sendo fácil Agora a gente para de falar O caixão mentou O caixão mentou A diretora do servidor Eu só quero que alguém pergunte para ele Se a liberdade de trabalhar em uma empresa é diferente E diz que é empreendedor Isso é seu próprio negócio Você sempre antecede o que eu vou fazer Vamos só deixar as taças aí? Não tem que ter brinde durante, né? Não, não, tá Mas pode? Bom... Não, 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 não estou brincando É isso que chama-se aquecimento dos palestrantes Qual é a sensação de maquiagem? A sensação é péssima Porque eu não serei eu mais Passar o outro pó Eu queria ter todo o dia de manhã, entendeu? Acordar e ter todas elas Não, não está bem Agora deu um certo Foi, não é da festa E me tranquei no camarim Tomei um calmante O excitante E um bocado de gênio Amaldiçoei O dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei Me pintei Me pintei Cantei Cantei Como é cruel cantar assim Como é cruel cantar assim Transcrição e Legendas Pedro Negri